Oi pessoal, meu nome é Hermínio Costa E o meu é Ligia Idrique E a gente veio fazer esse vídeo pra dar as boas vindas ao blog LE Então me segue no Instagram e no Face, Hermínio Costa Me segue no Facebook, Ligia Idrique Então é isso, depois a gente traz novos vídeos pra vocês Beijos mil! Tchau!